Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. Um gato alpargato se chamava assim, dentro da alpargata vivia feliz. E ninguém podia tocar no seu focinho, nem o seu rabinho puxar para trás. Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. Quando era pequeno, caiu do telhado, depois desse tombo, lá não sobe mais. Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. Este gato dorme muito tempo, preguiçoso, sempre está dormindo. O dia uma abelha voando passou, o seu zumbido, ela o acordou. Um elefante se balançava sobre a teia de uma aranha E como via que ela restia, foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como via que ela resistia, foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como via que ela resistia, foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viam que ela resistia, foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viam que ela resistia, foram chamar outro elefante Seis elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E confiam que a essência foi um chamado pro elefante Já são os elefantes de espirro E agora o que nós vamos fazer é ti Sai de baixo!